Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou Cristal, a tua cigana do amor e estou aqui para lhe desejar um belíssimo dia, uma bela manhã, um dia encantador. Que Deus te abençoe, que a tua saúde se restabeleça, que a tua vida entre nos eixos de uma forma incrível. Esse é meu desejo hoje para você, que o amor floresça, que venha muito amor nos seus caminhos. Olha, nós estamos numa belíssima campanha, 21 dias da cura física, espiritual e mental. Nós fazemos essa oração com tanta fé que nós a fazemos agradecendo, mesmo que ainda não tenha se concretizado neste plano terreno. Nós temos tanta certeza em Deus que vale a pena agradecer. Essa oração foi escrita pela queridíssima Viviane Manfro. Nós estaremos fazendo ela aqui por 21 dias e será de grande valia para todo o universo. Porque quando nós oramos de forma pura, essa oração não trabalha só em nós. Sabe aquela passagem da Bíblia que diz, por sete gerações? Sete gerações terão a consequência dos nossos atos. Carma ou dharma é o fruto por sete gerações. Então, se você quer deixar essa herança para seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tatatatá, venha conosco todos os dias uma linda oração. Seja ela qual for, sempre de grande valia. Que Deus te abençoe. Hoje eu vou trazer um vídeo, um tema que eu creio que eu nunca fiz no canal. Foi pedido da nossa queridíssima Rita de Cássia aqui do canal, uma querida que sempre está aqui. E nós vamos estar, então, trazendo essa mensagem para ela, para você, para mim, para todos nós. É um vídeo que fala que se a pessoa amada, assim, até porque muitos vídeos meus saem que a pessoa em questão está com alguns problemas da vida privada e que, por isso, muitas vezes ela se fecha para o amor ou, então, ela está num momento onde tudo influencia para que nada dê certo. Então, nós vamos ver se essa pessoa vai conseguir se livrar desses momentos problemáticos, né? Que, na verdade, talvez, em muitos casos, fazem parte de uma carga karmática. Se ela consegue se curar disso, se ela consegue eliminar esses problemas e se, aí, então, ela volta a nos procurar. E se sim, será que demora? A parte da demora é muito complicada, porque a espiritualidade tem um tempo diferente do nosso, né? O mundo, simbolicamente, foi feito em seis dias e no sétimo o Senhor descansou. Mas todos nós sabemos que cada dia daqueles, segundo a igreja, representa, e a ciência também, que não tem como discutir esse poder de Deus, né? Ela diz que cada dia mostrado ali é um milhão de anos para nós. Ou um milhão de dias. Ninguém sabe ao certo. Então, o tempo é difícil, mas eu sempre simbolizo, se demora pouco ou muito, os pássaros ou o navio. E assim eu farei também nessa tiragem. Se você gostou desse tema, depois, deixa o teu joinha aí, dando um feedback, se você, né, achou interessante. E, para você que é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação de todos os vídeos que vão para o ar. Então, muito obrigada pela vida de vocês e saiba que cada sorriso de vocês, por mais que eu não o veja, alegra a minha caminhada, cada sorriso de vocês, em consequência do que vocês ouçam ou ouvirem aqui, sempre trilha uma rosa ao lado do meu caminho. E o mesmo eu desejo para vocês. Hoje, com imenso carinho, eu quero recomendar a vocês alguns vídeos, que eu sempre deixo o link aqui na descrição. Vocês encontram vários, vários assuntos bem interessantes. E, principalmente, normalmente é o quarto ou o quinto link, que é um vídeo mais antigo, um pouco de algum tempo atrás, para complementar essa tiragem que eu estou colocando, que eu estou fazendo hoje. É como se fosse uma sequência. Eu escolho com bastante atenção o vídeo que eu coloco, para que você possa completar essa tiragem. E, assim, se certificar, você vai sentir. Se um vídeo sai totalmente bom, outro menos, então... Mas você vai sentir se os dois fecham. Ok? Mas eu também sempre coloco, para cada vídeo, um exercício de lei de atração, uma oração muito poderosa e mais alguma coisa. Às vezes, aquilo que condiz com essa tiragem. E, depois, abaixo, hoje eu colocarei o link do meu outro canal, Dois Corações e Uma Só Magia, que é um trabalho do meu querido colega, Franco Menezes e meu, e o Lintos Canais da Meg, na Cozinha com a Meg, com a Rá da Energia, da Conexão, Luz, e a Cristina Gavazzoni, daquele sambinha para animar o dia de qualquer pessoa. Até aqueles que não gostam de samba, não conseguem, quando colocam a musiquinha, né? Eu sempre falo que eles são um trio de quatro, porque é o trio mais um. Para mim, é um trio de quatro. A Cristina quer me enforcar. Mas, olha, eu amo. É a musiquinha, sabe? Por mais que não goste de samba, não tenha o samba em mim, samba é coisa de não sei o quê, que tem aquela discriminação. Então, esse sambinha, às vezes bolera, às vezes samba, às vezes frevo, o que ela traz, contagia-nos de muito. É como se uma abelha da felicidade nos picasse. É algo incrível, ok? E a Rá, o trabalho da Rá cada dia melhor. Não tem nenhum... Esse último vídeo que ela postou, gente, que loucura é essa? Que coisa mais linda? Eu vou colocar o link dele aqui embaixo, tá? Eu amo vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês na minha vida. Bora lá para a nossa oração cheia de fé, na certeza de que Deus nunca deixa de atender uma oração feita com fé. A cura. Eu agradeço a cura do meu corpo físico e espiritual, onde as feridas foram sanadas e transformadas em cicatrizes, para que eu sempre as veja como triunfo sobre uma situação. Vejo essas cicatrizes como medalhas de um guerreiro que voltou da batalha vivo e vivo quer estar. Eu agradeço todos os seres espirituais de luz que me apoiam e me guiam nesse processo de evolução. E que, estando nessa terra, eu posso experienciar essa vida única e bela. Agradeço ao meu Deus Todo-Poderoso, fonte criadora de tudo e de todos, que, por seu infinito amor, colocou pessoas, anjos, arcanzos, minha ansiedade, para me acompanhar nesta jornada, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Com a minha cura física, emocional e espiritual, eu posso voltar meus olhos para o outro e auxiliá-lo na sua cura. Só posso ajudar o outro se tirar primeiro o espinho da minha carne, sanar a dor e cicatrizar o ferimento, seja ele físico ou espiritual, assim como me coloco em igualdade com o meu próximo, entendendo o processo. Eu agradeço o sentir e o pulsar do meu coração, livre e curado. Eu agradeço o meu corpo perfeito, com todas as imperfeições que aos meus olhos possam estar. Eu agradeço ao meu espírito guerreiro, que se comprometeu a me guiar nessa estrada da vida e renascimento. Eu agradeço a minha alma, que com seu propósito firme, me fez caminhar e seguir em frente, tendo o amor como lema latente em minha vibração. Eu agradeço ao meu anjo da guarda, que sempre me mostrou em todos os momentos da minha jornada, seja na forma de amigos, seja na forma de família, seja na forma de atribulações, para que eu aprendesse e me curasse. Eu agradeço ao colo dado pelos arcanjos, a minha alma, que quando cansada, não podia mais caminhar. Mas eu sei que eu estava nos braços do Senhor Deus, que me carregava quando eu não podia andar. Eu agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a fonte criadora de tudo nesse universo, pois sou parte do todo e de todos somos um, por ter o privilégio de me curar, entender, crescer e transmutar tudo o que a minha alma se propôs a fazer. Sou a centelha de vida do Criador. Sou sua criação em saúde física, mental e espiritual. E assim eu manifesto na minha vida, nessa terra, neste momento, a cura total do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Assim está decretado. Amém. Gratidão, Senhor. Cigano Pablo, Cigano Ramírez e Cigana Douro. Rita de Cássia, por sua sugestão, eu lhe agradeço e abençoo imensamente. Essa pessoa, quando ela conseguir resolver a questão da vida privada dela, que hoje atrapalha a nossa situação, ela irá me procurar? E se sim, mostre-nos se vai demorar ou não. Eu vou ver, primeiro, se existe ainda alguma energia entre vocês dois. Que tipo de energia que flui entre vocês dois, para que as coisas possam se acertar? Cigano Pablo, Cigano Ramírez e Cigana Douro. que tipo de energia existe entre vocês dois? Eu também vou pegar uma carta que fala da mensagem da alma, o que traz na alma, o que tem na alma dela, porque daí a gente já consegue, porque a alma é aquilo que nós não somos nós aqui, nesse plano, é algo que vem do plano anterior, onde nós estávamos e que foi definido lá. Então, vamos ver se está escrito, se nós conseguimos captar se está escrito ainda algo no caminho de vocês. e uma mensagem final dos Oráculos do Amor. Vou separar o deck da Cigana do Ouro, terceiro deck, o deck do Cigano Pablo, não, Ramírez, perdão. E nós vamos começar com o deck do Cigano Pablo, o primeiro deck. Esta linda pedra que eu chamo de Melissita, por ter ganhado da Melissa. Vamos ver a energia entre vocês dois. A energia da percepção, do ver, perspectivas, realidades, conhecimento e transparência. Aqui eu vejo que existe um processo de conhecer, tá? A energia entre vocês é querer ainda e estar ainda conhecendo exatamente o outro. Muito provavelmente esta pessoa já passou por grandes decepções, grandes situações que o marcaram na vida. Se esta for a questão, nós veremos com o Cigano Pablo, se esta for a questão, então, quando esta pessoa realmente conseguir confiar em vocês, aí ela voltará a procurar vocês. Caso contrário, não. Não quer dizer que a desconfiança seja com relação a vocês, mas que existe aí uma desconfiança que esta é a grande situação. É algo pessoal da vida dela, sim, por ser uma pessoa que já foi machucada pela vida. Ah, mas é tão jovem, nunca teve um relacionamento, mas talvez viu aí a traição entre um casal ao qual apostava muito, que imaginava que era algo muito concreto e, de repente, um divórcio, alguma coisa que pode traumatizar a vida de algumas pessoas, né? Ou, então, traição simplesmente. Ou, tem aí uma marca entre vocês de uma vida anterior. Mas a questão aqui é o grande problema desta pessoa que ela não consegue confiar 100% nesse relacionamento. O que ela traz na alma? Meditação. Avaliar. Meditar. Essa pessoa, ela realmente está num processo onde ela avalia, onde ela pensa, onde ela medita sobre esta questão. Se ela conseguir chegar a uma conclusão de que você é diferente, que você é a pessoa que ela pode confiar, você terá a confiança e o amor desta pessoa por longos e longos, talvez, toda a tua vida. Ok? Vamos ver aqui o que o cigano Pablo quer nos dizer. Tem a ver com ancestralidade. Essa pessoa, com certeza, tem um sentimento muito profundo, mas tem aí algo na linha carmática de vocês que vocês vieram corrigir e tem a ver com esta questão desta pessoa não conseguir confiar 100%. O que eu posso fazer, Cristal? Nada. Apenas seja você. Seja honesto, seja sincero. Faça orações. Eu vou pôr uma oração bem interessante para vocês. Rouponopono. Perdão. Faça oração do Rouponopono. Eu vejo que existe um corte aqui entre vocês na relação de vocês. Vocês, nesse momento, estão afastados. Eu vejo que, nesse momento, vocês estão afastados, mas a aliança de vocês ainda está bem forte. Na linha do meio sai ligação de almas, tá? Almas afins, almas dárnicas, almas gêmeas, enfim. Mas tem uma ligação de almas e essa é uma pessoa que, por princípio, valoriza a fidelidade, tá? O cachorro, como todos sabem, é um animal muito fiel e essa pessoa é exatamente... Ela tem... Com relação a ela, ela é bem desconfiada e ela valoriza a fidelidade do outro na vida dela. Essa pessoa, ela realmente tem um sentimento de amor muito grande por vocês, tá? E ela continua muito tempo aqui na conexão de vocês, tá? Então, essa pessoa... A questão... O Vladimir já é mais íntimo da Cristal aqui, que está em todas as tiragens, né? Desta mesa. Então, aqui fala claramente. Sim, essa pessoa, quando vencer a questão da confiança, ela voltará a procurar vocês. Já que é um sim, já que existe amor, já que é uma alma parceira, amiga ou gêmea, já que temos uma aliança e estamos temporariamente afastados, Vladimir, vai demorar esta volta. O cachorro, mais uma vez. Esta pessoa estaria vindo para os teus caminhos. Você terá notícias dele ou dela. Você terá notícias dele ou dela. haverá uma grande mudança, uma grande transformação, tá? Aqui, essa pessoa realmente vai... Aquilo que deixava ela em dúvida, ela vai conseguir sanar e ela virá ao encontro de vocês. Esse cigano precisa de uma cura, precisa de perdão e isto pode transformar essa situação. Se você escolheu o cigano Pablo, faça o roponopono. Faça muito roponopono. Eu vou deixar o que significa exatamente e a oração do roponopono aqui abaixo no link, tá? Primeiro... É, acho que... Deixa eu ver. Eu vou colocar entre os links vai estar o link do roponopono, ok? Faça o que vale a pena. Trailing passing. A grande maioria aqui são paixão, paixões e almas gêmeas, tá? Vocês estão conectados por uma grande corrente de amor. Um, dois... E vem de vidas passadas. Árvore. Vida passada, amor, que continua cada vez mais se aprofundando. Se formando cada vez mais forte nessa situação. A hora que vocês conseguirem conquistar a confiança absoluta, de forma natural. Não queira forçar barra. Jamais diga pra essa pessoa. Ai, você pode confiar em mim. Ai, porque eu sou sincera. Ai, porque... Não. Isso vai cada vez mais cavar o buraco da instabilidade, tá? Então, pra essa pessoa se sentir segura, não é falando. É em atos. E uma dessas ações que você pode ter é a oração do roponopono. Ok? Que Deus te abençoe e que o povo cigano te bendiga. Nós vamos ao segundo deck. Rita de Cássia. Eu gostaria que depois você contasse pra mim aí qual o deck que você escolheu, né? Pra que as pessoas possam ver que você realmente está aí ativa no canal todos os dias, né? E vê se você agora ajuda a gente passar esse vídeo pra frente, porque é um tema novo, né? Terão mais e mais pessoas que talvez gostariam de vê-lo. Cigano Ramírez. A pedra do quarto verde. O amor incondicional. Essa pessoa, quando superar os problemas dela, ela ainda virá me procurar? Se sim, demora? A energia... Da presença, da atenção, da ligação. Aqui tem uma energia de um necessitar do outro, ainda sim, tá? De um ainda querer a atenção do outro. Então, eu creio... Vamos ver o que o cigano nos diz, mas eu creio sim que essa pessoa ainda volta, porque tem consciência, realidade, atenção, conexão de almas muito forte ainda. Aqui, a cocriação. Aqui eu recomendo um exercício de cocriação, lei de atração. Normalmente, é o primeiro link que eu coloco na descrição, tá? Porque existe essa atenção, essa necessidade da atenção do outro. Vamos ver o que ela traz na alma. Na alma, o nascimento, o renascer, o nascer, o renascer. Vocês nasceram para viver uma história. A história de vocês realmente ainda vai acontecer. Na alma, do momento que ela nasceu, ela já procurou, esta alma já procurou pela tua alma. E agora, vocês se encontram. Vamos ver o que o cigano Ramírez quer nos dizer aqui. Prosperidade, porquinho, carta 37. Fala da prosperidade, da fortuna. A prosperidade acontece quando tem ligação de almas. Porém, aqui fala da fortuna, da prosperidade. Vamos ver o que que é, qual o significado. A montanha. Essa pessoa passa por questões complicadas na vida profissional, financeira dela. E ela está bem engajada a resolver isso. Ela tem alguns problemas na vida, no setor pessoal. O que diz respeito a dinheiro, finanças ou talvez sobrecarregado aí com o trabalho. Existe uma aliança entre vocês. A criança fala do reinício, do nascimento, do renascer. Reinício. Essa pessoa, quando ela concluir, quando ela terminar esse ciclo de dificuldades, haverá uma nova procura, um novo início. Então, eu vejo vocês comemorando com a carta da rosa, a carta 40. Para quem a gente dá uma rosa? Para quem a gente ama? Para quem a gente quer bem? Para quem a gente admira? Né? Então, eu vejo um novo início, um presente do universo, vocês comemorando. Este homem recuperará, primeiramente, o seu lado financeiro. E então, sim, essa pessoa retorna para um novo início com vocês. Tá? Eu vou ver aqui o que o cigano... Vamos ver se o cigano Vladimir também mostra esse sim. Vamos ver se ele fala se demora ou não demora. Vamos ver também se ele fala que realmente existe amor nessa situação. Mas, nesse momento, a pessoa está bem envolvida com questões de dinheiro, tá? Que dizem respeito de finanças, prosperidade, material. Mas, essa pessoa ainda não entendeu que ao teu lado ela pode ter bem mais prosperidade. Ó. Ao teu lado ela pode... Ai, 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 ai. Ao teu lado ela pode, sim, ter mais prosperidade, tá? O peixe fala da prosperidade. Fala da consequência de uma vida harmoniosa. Aqui também fala da prosperidade absoluta ao teu lado. Quando essa pessoa retornar, te procurar, eu vejo uma abundância muito grande. As coisas se agilizando e todos esses problemas relacionados a esta prosperidade que saiu aqui serão deixados para trás, porque vocês dois, se ainda nunca despertaram na energia Kundalini, nesta volta haverá tanta felicidade, tanta alegria, que vocês estarão atingindo a energia Kundalini. Na conclusão desses problemas aqui, que houveram, né? Que estão hoje atrapalhando a prosperidade desta pessoa. Através da tua fé, você trará esta pessoa de volta. Vocês serão vitoriosos. É uma fase carmática, onde essa pessoa, ela está muito ligada no material e deixa o principal, que é o espiritual emocional, de lado. Mal sabendo ela, que é justamente esse lado emocional e espiritual que pode curar qualquer situação de uma vida passada. Então, nós já vemos aí que essa situação também tem a ver com vidas passadas. E sim, existe muito amor. Porém, essa pessoa, ela está numa caminhada de livre-arbítrio. Talvez ela queira aí seguir a jornada dela e insistir em bater a cabeça. Mas, por outro lado, a probabilidade existe sim que ela te procura. No astral, existe um contrato espiritual de vocês dois. Esta pessoa te procura. Mas, como todos temos um livre-arbítrio, pode ser que essa pessoa se recuse, passe ainda por muitas dificuldades e só depois ela vem para ter a vitória ao teu lado. Vocês têm um contrato aí devido às passadas. Aqui eu vejo que tudo depende, a demora ou não depende da teimosia ou não desta pessoa. Então, faça aí... Existe no canal uma oração, deixa eu até anotar aqui, que fala de manifestar aquilo que nós cocriamos. Eu anotei, eu vou trazer esse link para esse deck também, tá? Pode ser o exercício da lei da atração, mas também a oração da manifestação, tá? Para que essa pessoa realmente, aquilo que vocês já tudo sonharam na vida, que isso se concretize. Lift. Se o amor é a resposta... Lift significa amor. Lift. Lift. Já? Significa amor em holandês. Se o amor é a resposta, por que você, então, ainda questiona? Amor tem muito. Como aqui não saiu explicitamente o amor, eu perguntei ao Vladimir. E aí me vem mostrando esse amor na carta da árvore, na carta dos peixes, né? Ao lado da cobra. E aí vem o oráculo dizendo... Se o amor é a resposta, por que você ainda questiona? Quando existe amor, é claro que a pessoa volta, né? Outro livro é a resposta, né? Então, vamos ao livro da nova frase dela. Lift. Entendeu? Então, se o amor é a resposta, não questione. Deixe o tempo curar e tudo ficará bem. Obti a gratidão ao cigano Ramírez. Nós vamos ao terceiro deck. A nossa poderosa cigana do ouro. Pra você que escolheu a pedra perita. Deixa eu dar um chazinho. A energia entre vocês é a energia da intuição, do instinto, da força animal, do desejo, do sentir, do confiar. Preciso ver pra crer. Típico São Tomé, né? Entre você... Você não tá acreditando mais. Por outro lado, você tá passando essa energia pra pessoa. Ela tem a certeza do que quer, mas ela desconfia. Ela capta a tua energia, né? E isso não é bom. É a energia do ter que saber. Mas presta atenção na tua intuição. Na tua intuição, você sabe a resposta de tudo. De absolutamente tudo. Não dê margens à desconfiança. Talvez você também tenha que concretizar tudo o que você... Talvez você deva manifestar tudo o que você cocriou até aqui. Como eu disse no deck anterior, o link está aqui abaixo. É uma oração que fala... Concretize a oração da manifestação. Concretize o que você cocriou. Ok? E deixe a intuição trabalhar. Porque existe essa conexão, esse poder de intuir o que o outro sente. De sentir o que o outro sente. Só não passe insegurança. Em momento nenhum, passe dúvidas. Porque essas dúvidas, como entre vocês dois, tem essa ligação muito forte, essa conexão muito forte. Essa pessoa, em seguida, se você sentir dúvidas, ela sentirá essa mesma dúvida. Ok? Então, vamos ver o que a alma de vocês traz. Perdoar. Se é necessário perdoar algo, mesmo que de vidas passadas, também recomendo a oração do Rouponopono. Que também estará no link aqui embaixo. O link estará aqui embaixo. Vocês dois trazem na alma. É por isso. É por isso. Vocês têm essa ligação tão forte. A energia de vocês está tão conectada. Um consegue sentir o que o outro sente. E ambos precisam perdoar algo. Então, cabe a você, consulente, que tem consciência disso agora, perdoar através do Rouponopono e... Passar apenas energias positivas para o outro. Vamos ver aqui o que a cigana do ouro nos quer trazer. Ok? Apenas confie. Cavaleiro, notícias estarão chegando. Ou a própria pessoa. É um pouco lento aqui. O navio fala do tempo, né? Eu vejo que existe um corte já aí entre vocês. Vocês estão afastados. Olha só. Aqui houve um corte entre vocês. Vem, porém, uma transformação. Aqui tem uma interferência espiritual. Simpatia, magia ou intriga, fofoca. É alguém ao lado dessa pessoa que andou fazendo alguma intriga. E por isso essa pessoa se afastou. Primeira fase. Essa pessoa se afastou. Ela voltará. Porque o corte é temporário. Acontecerá uma grande mudança. Quando os perdões acontecerem, vocês dentro de vocês, vocês sentem a verdade. Vocês sentem que existe algo que ainda precisa ser vivido. Então, transmita isso manifestando a cocriação de vocês. A fé, o amor que vocês cocriaram com essa pessoa. Isso pode transformar tudo. Se por um lado existe aí o afastamento por conta de intriga. Ou talvez de alguma energia negativa. Porque a maior das energias não é a marita macumba. É a inveja, o olho gordo. As intrigas, as fofocas dos outros. Que acabam atingindo vocês em cheio. Mas por outro lado, a raposa também me diz. Que essa pessoa nunca tirou os olhinhos de vocês. Ela sempre está aí de olho, querendo saber de vocês. A carta 16 é a carta da espiritualidade maior. Você precisa aprender a perdoar, esclarecer o que tem aí no caminho espiritual de vocês. Na linha espiritual de vocês tem algo que precisa ser esclarecido. É necessário que haja perdão aí entre vocês. Se esse perdão acontecer, se você fizer, por exemplo, o roupo no pono, por um bom tempo, 21 dias pelo menos, você entenderá, você conseguirá perdoar aquilo que você não tem nem consciência. De que algum dia, nesta ou em outra vida, aconteceu. Se você conseguir realmente perdoar, perdoar, perdoado, isso vai refletir no outro. Porque entre vocês tem essa energia da reflexão. O que acontece com um, acontece com o outro. Então, se da tua parte houver o perdão absoluto, essa pessoa também poderá perdoar. O problema entre vocês dois, que precisa acabar, definitivamente, mudar, transformar qualquer situação, é a questão do que tem, do rancor de algo que se criou e que um fica jogando a bola para o outro. Perdão, 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 faz necessário aqui. Eu não tenho nada que perdoar, foi ele que aprontou. Você se esqueceu que tem uma coisa chamada lei do retorno. E que aqui nós somos apenas a consequência daquilo que nós plantamos em um outro momento, desta ou de outra vida, nunca esqueça disso. Mudança e transformação é necessário. Isso está nos teus caminhos. Precisa ficar definitivamente para trás o que já aconteceu. Para vocês é uma lição de almas parceiras. Para muitos, inclusive, almas gêmeas que precisam passar, que vieram aqui e se encontraram para perdoar o que aconteceu na outra vida. Amor existe. E ele está ali, está firme. Mas passa por grandes dificuldades. Aqui existe barreiras pequenas, barreiras grandes. Essa é uma pessoa bem complicada, então não é fácil. A carta do caixão aparece duas vezes. O caixão é o fim e o início. É um novo ciclo que chega nas nossas vidas. A morte e a vida. O que hoje parece fim, terá um novo início amanhã. Aqui aconteceu algo que precisa ser corrigido, que não é pouco. São vários tipos de coisas que precisam ser perdoadas. Várias mancadas foram feitas aqui. E não é muito rápido. Não é muito rápido essa questão. Claro que todos nós temos o livre-arbítrio. Se for necessário, abra-se para novos caminhos. Abra-se para novas histórias na sua vida. Deixe o tempo curar. Deixe o tempo curar. E um dia, essa pessoa retornará a procurar vocês. Ah, mas eu vou esperar por ela ou por ele. É o único amor da minha vida. Tá bom, meu bem. A vida aqui, neste plano, ou aqui e agora, é um piscar de olhos. Não fique sofrendo por aquilo. Muitas vezes nós temos que nos abrir, seguir a nossa caminhada, para poder o outro perceber o nosso valor. E então, as coisas se ajeitarem, tá? E aqui, eu vejo em muitos casos, haverá procura sim. É demorado, mas haverá. Mas você não pode parar a tua vida enquanto isso. Senão, você estará acumulando muito mais karma. Se você faz a oração do Roponopono, você começará a entender que a vida deve continuar. E isso se faz muito necessário aqui. Mensagem final. Cura karmática de almas gêmeas. Tchan, 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 tchan. Tá? Aqui, existe uma intuição, um saber, um sentir necessário muito grande. E é muito importante que seja perdoado. Verhaven. Verhaven é perdoar. Verhaven é a palavra em holandês, perdoar em português. Isso é a cura desta alma. Que Deus nos abençoe e que o povo cigano nos bendiga. Tchan. Tchan. Tchan.